Oi minhas tops, tudo bem? Olha só, vamos iniciar hoje mais um realinhamento térmico e hoje será nesse cabelo. Tema de vídeo de hoje, em qual cabelo que eu tenho certeza que o Botox capilar vai alisar. Então, esse daí é um dos tipos de cabelo onde a gente consegue o alisamento deprogressiva totalmente. Vamos usar o Celantop, que é o nosso Botox capilar orgânico, gente, ele tem um efeito de selagem maravilhoso, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os princípios ativos dele, ok? Ele tem óleo de coco, anota aí, ó, manteiga de karité, queratina hidrolisada e entre eles o ácido lástico, tá? Tem uma mistura de todos esses princípios ativos e com todo o nosso passo a passo é que vai trazer o alisamento nesse fio. É um cabelo ondulado, onde tem bastante frizz e a cliente quer facilidade, ela quer aquele liso, né? E quem somos nós, os profissionais, que vamos entregar esse resultado? Porque cada um tem a sua necessidade, né? Muita gente fala assim, Paula, mas já é um cabelo liso, mas a cliente ela quer ele mais liso, ela não quer frizz. Então, é pra isso que a gente trabalha com selagem capilar e com os Botox também, ok? Vou marcar aqui também a PX Profession, lá vocês vão encontrar progressiva, Botox, máscara, reponha, hidra, tudo maravilhoso, gente. Então, o que que a gente fez? Lavamos o cabelo, secamos, tá bom? Você pode secar de 70% a 80% e até 100%. Esse Celan Top, ele é bem, ele parece, gente, um sorvete, tá? Então, ele é bem cremoso mesmo e conforme vai passando o tempo, ele vai secando no próprio fio, fio e vai estabilizando ali o seu tempo de reação, tá bom? Então, a gente deixou mais ou menos os 40 minutos a 50 minutos, é o essencial pra esse tipo. Quando a gente termina de passar todo, né, o princípio ativo, a gente volta repassando pra ver se não ficou alguma partezinha ali, pra ver também como que tá reagindo, porque a gente tem que prestar atenção no, né, no cabelo da nossa cliente, que tá lá na cadeira, pra ver se esse cabelo realmente está saudável, mesmo analisando quando a cliente chega. E quando é cliente a primeira vez, principalmente, né, elas falam que tem isso, tem aquilo, mas a gente nunca sabe. Por isso, é bom analisar. Tô mostrando novamente o Celan Top, ele vem exatamente nessa embalagem, branca com cinza. Vocês vão nos encontrar na roupa PX Professional, que é o Instagram, tá? Então, corre lá e já, adquire o seu, pra você obter todo tipo de liso. Após o tempo de pausa, lavamos, lavamos, retiramos todo o princípio ativo. Esse cabelo aí, ele tem a coloração, que a cliente parece preto, né, gente, ele, porque vocês estão vendo aí o desbotamento, mas ele tem a coloração. A cliente falou pra mim que ela passa 6.0, olha só, e olha o tom que tá dando após fazer o selamento do fio, pra obter o alisamento, ó. Porém, desbota, vai desbotar a coloração, mas fica com um brilho imenso. E a cliente, no final, amou o tom da cor que ficou. Ela falou, Paula, olha, não preciso nem colorir, nem mudar de tom, porque já ficou um tom perfeito. Então, eu tô usando aí a prancha, a MQ Pro 480, que vocês vão encontrar lá na MQ Paula. Eu quero uma dica de prancha sensacional pra mim trabalhar. MQ Profession, são todas que eu uso, que eu amo. Essa é a MQ Pro 480, tá bom? Ela chega até o 480 Fire Hats, tá bom? Que é o nosso 250 aqui no Brasil, certo? Continuamos aí fazendo selamento, a gente tá fazendo selamento pra gente obter aquele liso, maravilhoso, perfeito. E que a cliente pediu pra gente. Lembrando que esse selantop, né, após você fazer ele de 7 a 15 dias, você vai tratar o seu cabelinho e depois você pode fazer só a coloração normal. Desbotou? Cabelo tá resistente de 7 a 15 dias, fazendo tratamento, pode colorir. E a gente, ó, a gente assim, a gente sela e gosta de mostrar pra vocês que traz o brilho, né? Resultado do selantop, aquele alinhamento perfeito, após isso, a cliente cortou e já tem esse vídeo aqui também no canal. E corre pra assistir, que esse vídeo, esse corte também ficou sensacional. E, gente, olha aí, aquele cabelo, né, como ele chegou sem corte, sem brilho e aí está ele. Ficou perfeito, tá bom? Então, tu já tá me seguindo ou não me segue? Então, se inscreve aqui nesse canal também, começa a me seguir aqui, tá bom? Me segue também lá no arroba paula.xaviercom2i. É só lá mesmo, me segue lá e até os próximos vídeos, gente. Fiquem com Deus. Fui! 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 Fui!